Ela fica só de portãozinho, não liga pra sair, ela só fica no whatsapp Tá raro de encontrar mais mina assim, acho que eu consegui, eu encontrei você E esse eu vou tratar igual rainha, apresentar minha família, vou te surpreender E quando acordar um outro dia, vai me chamar de vida que eu sou de fortalecer E esse eu vou dar várias linguadinhas, botar na bucetinha, vou te surpreender E quando acordar um outro dia, não explora pras amigas, senão elas vão querer Toma, toma, toma safadinha, muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Toma, toma, toma safadinha, muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha E esse eu vou tratar igual rainha, apresentar minha família, vou te surpreender E esse eu vou dar várias linguadinhas, botar na bucetinha, vou te surpreender E quando acordar um outro dia, eu vou passar, vou passar, toa tjetinha no cacete E quando acordar um outro dia, eu vou passar, vou passar, o peru na xerequinha No começo a você tá apertadinha Vou passar o piro na xerequinha No começo a você tá apertadinha Vai me atortar um outro Vai me chamar de vida, eu trouxe eu te fortalecer Você me pegou de jeito no portão na sua casa Me beijou na bicha, eu só quero contigo Tiro minha roupa, beijou minha boca e me deixou toda sua rata Eu tava ligada se não vinha o perigo Fica só de portão, sim, não liga a passaria Ela só fica notizável Tá raro de encontrar uma mina, sim Acho que eu tô conseguindo, eu encontrei você E isso eu vou tratar igual a rainha Apresenta minha família, vou te surpreender Vai me atortar um outro dia Vai me chamar de vida, eu trouxe eu te fortalecer Vou passar o cavanhaque na tua bucetinha Vou passar o cavanhaque na tua bucetinha Vou te deixar molhadinha, toda arrepiadinha Vou passar o cavanhaque na tua bucetinha Ela fica só de portão, sim, não liga pra sair Ela só fica no WhatsApp Tá raro de encontrar uma mina, sim Acho que eu consegui, eu encontrei você E isso eu vou tratar igual a rainha Apresenta minha família, vou te surpreender E quando acordar um outro dia Vai me chamar de vida, que eu sou de fortalecer Nessa eu vou dar várias linguadinha Bota na bucetinha, vou te surpreender E quando acordar um outro dia Não explora pras amigas, senão elas vão querer Toma, 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 toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha E isso eu vou tratar igual a rainha Apresenta minha família, vou te surpreender E aí, se eu vou dar várias línguas Bota na bucetinha, vou te surpreender E aí, quando acordar um outro dia Eu vou passar, vou passar, tô a chequinha no cacete Vou passar, vou passar, tô a chequinha no cacete E quando acordar um outro dia Vou passar, vou passar, o piro na xerequinha Vou comer, só a buceta apertadinha Vou passar, o piro na xerequinha Vou comer, só a buceta apertadinha Vou acordar um outro dia Vai me chamar de vida, eu sou de fortalecer Você me pegou de jeito no portão da sua casa Me beijou na perda, eu só acabo contigo Tiro minha roupa, beijou minha boca e me deixou toda suada Eu tava ligada, se não vinha o perigo Vai ficar só de portão, sim Não liga pra sair, ela só fica no xe Tá me botar, eu te encontro, mas me nasce Acho teu conceito, eu encontrei você E isso eu vou tratar igual a rainha Apresentar minha família, vou te subir em mim E quando acordar um outro dia Vai me chamar de vida, eu sou de fortalecer Essa eu vou dar várias línguas Bota na bucetinha, vou te subir em mim Vou passar o cavanha na tua bucetinha Vou passar o cavanha na tua bucetinha Vou passar o cavanha na tua bucetinha Vou te deixar molhadinha toda arrepiadinha Vou passar o cavanha na tua bucetinha Eu tô com pra ficar muito 31 Vai passar o cav Man's veut ter me injustiça Entra a sua interconnected E aí Eu tô com pra ficar... É趣 E aí Obrigado.